Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um Óbvio Geo Economia, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos, porque o mundo está absolutamente louco. Estou em Lisboa, tentei novamente, mais uma vez, fazer fora, mas essa semana choveu, que foi uma barbaridade, fez um friozinho, mas choveu muito. E até agora eu fiquei esperando para ver se conseguia um cantinho para a gente fazer a nossa Geo Economia, comer uns ovos Benedict, tomar um bom café, mas não deu. De maneira que, como dizem os portugueses, já são quase nove da noite, então, aqui em Lisboa, eu farei o nosso bate-papo quinzenal para explicá-lo o mundo maluco que vivemos. Afinal, essa democracia liberal, agora recentemente, não só ela quer tomar conta do Estado, já tomou conta do Estado, que é impor esse pensamento homogênico aí, mas agora ela quer banir, banir, usando o judiciário à direita, quer dizer, criar uma litigância judicial. Agora, ao mesmo tempo, vemos o mundo da OTAN sendo empurrada pelo Zelensky para uma guerra mundial. Sabe que isso realmente vai acontecer, vai rolar? O que está acontecendo lá e quais são os bastidores disso? E quem será o alvo da tecnocracia? Quem será o alvo dessa democracia liberal? O novo alvo que eles estão vendo que podem derrotá-los. Esses são alguns assuntos que nós vamos falar aqui no Geo Economia. Vamos começar agora para a democracia liberal, que é um dos assuntos que são dos mais importantes para a gente compreender a estrutura, veja bem, a estrutura do mundo atual, onde estão se desenrolando os assuntos da geopolítica. E volto com aquele ponto nosso do último programa, que é importante lembrar, que essa democracia liberal, que é tecnocrata, sim, ela tem esvaziado a política e tem substituído a política por uma elite de técnicos que sequestraram e instrumentalizaram o Estado. Isso também é visível em vários lugares do mundo e, principalmente, a gente também vê isso no Brasil com Receita Federal, Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, o nível de avanço que os governos têm feito na individualidade e na privacidade dos indivíduos. Eu até me lembrei, eu estava contando uma história aqui, uma declaração de imposto de renda que eu fiz ano passado, no Brasil. Eu tenho uma primeira mulher, me separei, depois casei novamente, e novamente pagava a pensão. E você tinha que declarar a pensão, eu declarava, e a minha primeira mulher, minha esposa, também declarava. E agora, recentemente, a Receita Federal admite que ela, como recebendo, ela só precisa dizer que recebeu. Mas você que está pagando, você tem que botar agora o número do processo. Olha o nível de controle. Não basta você dizer que está pagando o quanto você está pagando, isso bater com quem está recebendo. Você tem que explicar o número do processo na justiça. Você tem que provar toda hora que você, no Brasil, que você é honesto. Porque o Estado te trata como um pilantrão. Você paga a conta dos caras e é assim que eles te tratam. Porque eles não são eleitos. Esse é um dos exemplos clássicos dessa instrumentalização e tecnocracia, como eles capturaram o estrado, como eles sequestraram o Estado e estão implementando o controle de discurso hegemônico, sim, no mundo todo. E esse tem sido o grande tema dessa democracia liberal, tecnocrata, ou que tem instrumentalizado o judiciário e o Estado para impor essa única ideia de coação, extorsão e coação. Basicamente é isso. Essa turma tecnocrata tem feito. Agora, é exatamente esse sistema que está por detrás das ações da Agenda Verde, do crédito de carbono, das central bank digital cameras, que são as moedas digitais, e até mesmo inteligência artificial. Veja, toda essa ideia é o controle administrativo da economia mundial. E esse é o ponto central, um dos pilares econômicos. Nós vamos falar de alguns desses pilares. Por isso que é importante entender que os tecnocratas, eles não são apenas uma ideia, não são apenas um movimento poderoso, político e econômico, não, eles não são apenas uma filosofia, eles formam, isso é importante entender, uma nova classe dirigente, uma casta que controla realmente todos os recursos da nação, direto ou indiretamente, e assim os meios de produção. Esse foi o grande objetivo da tecnocracia. Quando ela foi montada, ela vem exatamente com esse objetivo, controlar os recursos dos países, direto ou indiretamente, e os meios de produção. E é por isso que hoje você vê a ideia dessa administração da economia mundial, o controle administrativo da economia mundial, baseado hoje nos controles dos sistemas energéticos, no crédito de carbono, na transição energética, porque é preciso controlar todos os meios de produção com a promessa de que vão conseguir, então, atender todas as necessidades do ser humano num modelo que nós vamos falar um pouquinho aqui, do humanismo distorcido. Mas enfim, é a submissão do homem ao modelo, é a história da Receita Federal, o homem submetido ao modelo. E esse é um movimento que é importante entender para compreender por que a OTAN está fazendo o que está fazendo, por que nós temos essa litigância judicial contra a direita no mundo, por que nós temos essa invasão na vida das pessoas. É importante entender que existe um movimento político chamado sinarquia. Esse movimento, teoricamente, se você falar sobre ciência política, é o governo dos sábios. Mas o que aconteceu na prática é que esse governo, essa ideia é que ela vai se apropriar do sistema político, vai se apropriar do sistema econômico e vai pôr os seus afiliados como engrenagens chaves na República. Veja, isso é tão real e não é apenas uma ideia, que, por exemplo, não é de hoje que quando o presidente da República ele ganha uma eleição, ele assume o poder executivo, o que acontece na prática é que ele não consegue governar sem compor nem com a política. É com essas engrenagens burocráticas em que os caras mandam no Estado. Eles falam, não vou fazer e não vão concordar. E o que aconteceu no Brasil, por exemplo, é uma captura clássica, por exemplo, pela turma do PT, dessas engrenagens que viraram tecnocratas e que simplesmente você entra lá e você tenta implementar uma nova ideologia porque assim o povo quis, é uma forma de pensar, só que os burocratas, tecnocratas, não fazem. E eles boicotam o governo democraticamente eleito. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu no mundo. Veja, então, quando a gente fala sobre essas novas políticas de crédito de carbono, agenda ambientalista, tudo isso é sobre o controle dos sistemas energéticos e, obviamente, de uma elite. E essa elite, lembre-se que a gente já falou isso no dia de economia passado, é quem controla, elite é quem controla os recursos escassos. Os recursos escassos que são necessários para a vida das pessoas. Então, é exatamente isso que nós estamos vivendo. Um projeto tecnocrata, e a gente pode sempre marcar esse ponto com a expansão internacional desse projeto tecnocrata. lá na comissão trilateral do Carter e do Zigbee, o Zabrinsk, em 1971. Só que essa tecnocracia, ela tem algumas expressões muito clássicas. Não vamos falar de todas, da econômica, da política, da jurídica e da filosófica. Mas veja, na econômica, o modelo da tecnocracia, que é o modelo da economia liberal, foi fundamentado, fundado, pelos fisiocratas, com aquele Kessner, que a gente já falou aqui, mas que foi um trabalho, uma ideia, de que todos os comerciantes de todas as nações formariam uma república comercial. Essa foi a primeira visão do globalismo, do internacionalismo, a ideia de que todos os comerciantes de uma nação formavam uma república acima das próprias nações. E é por isso que eu sempre digo que o objetivo dessas democracias liberais é fazer uma fagocitose nas nações, é absorver toda a soberania desses países e acabar com elas. Veja, esses caras lá atrás definiram aquele conceito de economia cosmopolítica, que é uma ciência, que ensinaria como a raça humana poderia atingir a prosperidade, em contraponto à economia política, que dava a ideia de como as nações poderiam atingir a prosperidade. E essa ideia, então, é uma ideia que vai surgindo como uma coisa global. Uma Constituição Econômica Global que é o que a gente vê hoje no Partido Novo, no Constantino, no Fukuyama, em todos esses aspectos que precisam de uma globalização para poder fazer a divisão internacional do trabalho e a divisão internacional do recurso. Fundamentalmente na economia, essa turmeca da tecnocracia se expressa na teoria dos valores de troca, na independência do Banco Central, nessas ideias da economia de mercado. No ponto de vista político, o que a gente vê hoje é que essa democracia liberal assume uma visão de decisões técnicas que não podem ser discutidas. Esse é o fim da história que a gente já falou, ou como disse o Louis Dumont, uma tentativa de se criar artificialmente uma sociedade do tipo holística a partir das premissas e dos desejos individuais. e é por isso que existe a desinstitucionalização completa também das políticas e das instituições. Porque o foco dessa democracia liberal é o homem como um humanismo corrompido, representado por uma essa hipertrofia dos direitos humanos que toda hora o judiciário fala, o Paulo fala, os direitos humanos, as várias gerações de direitos humanos, as ondas, a primeira onda, a segunda onda, até a sexta, enfim, é uma expansão onde tudo é direito humano baseado, obviamente, na autorealização, que é de onde sai, por exemplo, o transativismo, a teoria queer. Na política, a expressão desse individualismo liberal é que vem exatamente fomentando a falência da sociedade, porque a unidade básica da democracia para eles são os indivíduos, não as comunidades autônomas, não, por exemplo, as instituições com as suas soberanias das esferas por exemplo, onde a igreja pode regular como instituição os seus participantes, as famílias, as escolas, não, eles não têm isso, então eles acham que a célula, o importante são os indivíduos, e esses caras foram os que patrocinaram e precisam do declínio dessas comunidades que são importantes como a família, ou por exemplo, uma comunidade cristã, e mesmo um sentimento de nação, porque o que vale para eles é o individualismo, tá, então, no fundo, a democracia liberal, no seu campo, na sua vertente política, ela tem um objetivo, meu caro, que é ameaçar a verdadeira democracia, aí você tem um lado filosófico dessa questão que também se expressou e aí é conhecido pelo positivismo, mas eu vou falar dele para a gente entender sobre o que está acontecendo hoje no mundo e os ataques à direita e o que o Tant está fazendo e por que nós vamos entrar numa guerra quente e talvez mundial, é que o pai dessa ideia é o positivismo, o pai desse positivismo foi o Saint-Simon, e o Saint-Simon, veja só, ele queria montar uma nova religião, ele não só pensou no positivismo, no tecnicismo, nessa sociedade de técnicos, mas ele queria montar uma nova religião, tanto que em 1825, ele escreveu em 1825, ele escreveu um livro chamado New Christianity, uma nova cristandade, onde ele escreve, ou um novo cristianismo, onde ele escreve que, aliás, abre aspas, vou dizer exatamente o que ele escreve, ele escreve o seguinte, no livro, abre aspas, palavras dele, agora que o tamanho do planeta é conhecido, ou seja, a gente tem noção de tudo, deveríamos fazer cientistas, artistas e industriais desenharem um plano geral de empresas para fazer o domínio da raça humana, tão produtivo e agradável como possível em todos os aspectos, é, fecha aspas, é o planejamento, é o controle administrativo da economia mundial, e isso não se dava apenas no campo científico, econômico, mas também era necessário fazer uma religião tecnocrática, um novo cristianismo, porque ele precisa acabar com o antigo, tá, ou seja, eu estou falando isso porque todas essas manifestações, esse preâmbulo, político, econômico, filosófico, ele tem uma consequência jurídica, meu caro, que é o positivismo, o positivismo de Kelsen, as normas, a imposição das normas, que acabaram gerando alguns problemas, principalmente depois da segunda guerra mundial, porque se percebeu que ela deveria ter algum contorno, e os contornos que foram dados a esse positivismo, onde a norma, ou a imposição da norma pelo Congresso Nacional é o que vale, sem qualquer tipo de critério moral, geraram os problemas que tiveram na Alemanha do bigodinho. Então, surge uma nova onda no campo jurídico, como evolução disso, que é o neoconstitucionalismo, que o Barroso hoje é um dos grandes defensores, os grandes representantes, que é o Supremo, ou seja, o Poder Judiciário, dando contornos à norma, flexibilizando a norma para atingir metas sociais. E ele sempre fala em empurrar a história, em que direção? Qual direção que o Barroso quer empurrar a história? Ele quer empurrar a história num conceito do novo homem, um homem que é o que ele acha que é o progresso, e esse homem será atingido no fim da história, que é o conceito do Hegel, que é o conceito do Marx, e esse é um grande problema na questão do judiciário, porque ela acaba sendo um dos instrumentos mais importantes desse movimento político que a gente vem falando aqui no Geconomia, das tecnocracias, no caso, essa tecnocracia democrata, woke, americana, que é uma forma homogênica de pensar, uma forma única de pensar. E esses caras, e aí esse é o ponto que a gente vai começar a desvendar aqui no Geo hoje, é que eles têm como inimigo central, então, um grande alvo. Não é apenas a direita, o que expressa a direita, que é uma cosmovisão cristã, porque eles precisam de uma nova religião, eles botam o homem no seu humanismo corrompido como centro de tudo, eles colocam os direitos humanos, sem falar quais são as fontes desses direitos humanos, como padrão moral da sociedade, e botam o indivíduo como a base social, ao contrário, por exemplo, de uma cosmovisão cristã, onde a base, a célula da sociedade é a família. Então, esses caras têm um problema clássico de enfrentamento a uma cosmovisão cristã. E esse é o grande problema que nós hoje vivemos. E a realidade, meu caro, é que toda essa tecnocracia que está vindo se implementar, seja pelo lado chinês, seja pelo lado dos democratas americanos, tem como grande alvo frear todos os princípios, seja morais ou práticos, da cosmovisão cristã. Todo esse perâmbulo que eu te falei é para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo agora no mundo, a gente vai começar a detalhar, mas também, por exemplo, a frase do Barroso, que foi dita duas semanas atrás, uma semana atrás, que era necessário civilizar o Brasil. Civilizar o Brasil. Foi o que disse, ele também disse que existia, não se esqueçam, um cristianismo do mal no Brasil. Como o São Simão disse, um novo cristianismo, escreveu em 1825. Ou seja, não há nada de novo nesses movimentos políticos macro que estão apenas se revelando dentro desses movimentos políticos e econômicos que estão acontecendo, que visam exatamente substituir a percepção do homem com o seu valor moral, as suas famílias, a base da sociedade, a igreja, retirar o princípio da subsidiariedade que fala mais ou menos o seguinte, que o Estado é como se fosse uma rede, um princípio subsidiário. Então, primeiro, a sociedade civil tenta resolver os seus problemas. Primeiro, a família tenta resolver os seus problemas, gerar o sustento, a sua segurança. Se eles não conseguirem, existe o princípio da subsidiariedade. Isso está sendo destruído no mundo. Então, a gente não pode esquecer que, quando ele fala de princípios luministas, nós viemos nos assustar, porque a gente tem que lembrar que o princípio luminista foi aquele que, quando houve o desastre fiscal da França causado pela Revolução Francesa, a reação dos luministas foi o confisco de toda a propriedade da igreja, prometendo salários ao clero, pago pelo Estado, e depois aprovaram na marra uma constituição civil do clero que foi feita em junho de 1790 e que racionalizou toda a estrutura da igreja na época. Ou seja, eles colocaram a igreja sobre o domínio do Estado. E eles redesenharam todas as arqueoceses na época e eliminaram, meu amigo, um terço dos bispados. E ainda forçaram que padres e bispos fossem eleitos por votação. Veja o tamanho da loucura. Então, quando a gente começa a ouvir falar do movimento de lacidade do Estado, do Estado laico, a pilantragem dessa turma é um desvio de critérios, porque o Estado laico significa, obrigatoriamente, que é o Estado que não se mistura com a igreja. E não que não exista um princípio da população que queira refletir aquele princípio no Estado. Houve uma inversão de tudo isso. Veja, parece que a gente está falando de um dia hoje meio teórico, mas não é. É porque nós precisamos compreender o que tem por trás dos movimentos tecnocráticos para poder compreender o que está acontecendo hoje no mundo. Então, por exemplo, compreendendo tudo isso que a gente falou, dessas questões inteiras que foram feitas com a tecnocracia, a gente começa a entender o que aconteceu na Alemanha semana passada. Olha que loucura. Houve um pedido de dois partidos, o Partido Verde e o Partido Social Democrata alemão. Eles fizeram uma moção à Suprema Corte alemã demandando o banimento, veja bem, banimento do Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, que é considerado um partido de direita. Um banimento do AfD da política, segundo eles, escondido atrás do argumento do momento que é um risco à democracia alemã e ao Estado Democrático de Direito. E o que a gente vê são dois partidos que tiveram uma votação inferior a dois dígitos, que estão perdendo o poder político e que governaram por 16 anos a Alemanha, só a Isla Merkel e o Olaf foram um total de 16 anos e foi uma catástrofe o governo deles para a Alemanha, eles estão perdendo o poder político e aí quando vem o crescimento, por exemplo, da direita, eles estão buscando a eliminação, porque ele está pedindo o banimento da política, o banimento do seu oponente utilizando como arma a Suprema Corte e, portanto, a Constituição. O que falar do negócio desse? é mostrar que a democracia liberal está querendo ganhar um tapetão porque controlam, aí lembre-se, um dos pilares que é o poder jurídico e, obviamente, a teoria jurídica para aplicar um golpe de Estado institucional. O que é mais assustador é que isso não tem a ver nem com a vontade popular, porque 46% dos alemães disseram em pesquisa que o banimento é inapropriado e 42% disseram que não apoiariam de jeito nenhum, quase nenhuma hipótese, o banimento de um partido da política feito pela Suprema Corte a pedido de um partido que está perdendo as eleições. E o que mais curioso é que até dentro dos dois partidos, apesar de ter uma grande maioria a favor, você encontra resistência a essa questão. Por exemplo, no Partido Verde, 58% foi a favor do banimento, mas você tem 32% das pessoas do Partido Verde contra. Lá no Social Democrata o número é maior, os caras são 69%, acho que não o contrário, 58% dos Social Democratas contra, 32% dos Sociais Democratas contra o banimento e nos Verdes, óbvio, pauta ambiental, tecnocracia, totalitarismo, 69% são a favor e 25%, mas mesmo assim 25% das pessoas são contra essa história. Veja, não tem nenhuma coerência democrática esse tipo de ação. Só que aí você soma isso ao fato que esses dois partidos, se a eleição lá para o Bundestag fosse hoje, eles não teriam sequer conseguido formar uma coalização de governo para fazer uma maioria no Congresso. O tamanho é o desastre da votação desses caras e eles estão utilizando o sistema judiciário iluminista para controlar o discurso público. E esse é um ponto que é muito importante e por isso que eu digo que não é à toa que as questões que a gente falou sobre a tecnocracia e esses quatro pilares são meramente teóricos. Porque no mundo o que nós estamos o que nós vivemos nesses últimos anos algumas décadas para ser franco é a destruição dessa cosmovisão cristã que ela não está apenas no campo da moral. Você quer ver um exemplo? Ela está no campo do judiciário, por exemplo, do direito natural. O próprio Erich Wigling que era um filósofo e o Carlão vai implicar dizendo que eu sempre cito o Wigling, mas ele disse no seu livro A Natureza do Direito que é um clássico dele, mas ele explica, por exemplo, que o direito natural ele vem exatamente dessa cosmovisão cristã. E foi o direito natural que foi usado como processo de combate a essas formas de positivismo e engenharia social construtivista que está aí, que é o que nós hoje vivemos e vamos ver pelo crédito social que é feito na China, pelas monedas eletrônicas, pelo compliance, pela perseguição da receita federal, dos órgãos que só querem aumentar imposto, aumentar imposto, e tirar o dinheiro da população, enfim, até com a possibilidade do dinheiro ter validade, que é o dinheiro eletrônico, se você não gastou a partir de então morreu, porque você não vai mais acumular. Veja, foi esse direito natural que inspiraram as revoluções atlânticas, como a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana e também colocou um limite às maluquices e moderações, que é a falta de moderação da Revolução Francesa, por exemplo. Foi esse direito natural que hoje ele foi destruído por esse campo democrata, social, liberal, que se diz de mercado, mas destruiu isso em função de uma constituição econômica global e da implantação de um pensamento homogêneo. Eu sei, hoje eu tomei o risco desse programa de parecer muito acadêmico, mas ele não é acadêmico, meu caro, porque ele foi um movimento, tem sido um movimento político efetivo que nós estamos vivendo desde 1971, expresso em todas essas maluquices que nós já falamos do sistema monetário internacional, do sistema único, o que eles chamam de ortodoxia monetária, que é exatamente a teoria dos valores de troca que nasce lá em Adam Smith e vai evoluindo e tenta combater a economia do Hamilton e do Liszt, que é exatamente a confederação da força produtiva soberana, enfim, é exatamente esse sistema tecnocrata que nós vemos como um modelo efetivo político de implementação. veja, ele nasce, ele tem o seu ápice para mim, da sua internacionalização em 71, mas já em 1941, em 41, no meio da Segunda Guerra Mundial, naquela chamada República de Vichy, que foi a, na verdade, quando a Alemanha invadiu a França, houve uma cooperação dos franceses com a Alemanha do bigodinho, você teve um cara num jornal chamado La Pelle, que era, que tinha como diretor um cara chamado Pierre Constantin, e aí teve um cara chamado Jean Mammy que escreveu sobre o risco do movimento sinárquico revolucionário, que era um movimento que foi fundado pelo, acho que Jean Coutreau, bom, depois eu me lembro, acho que é Jean Coutreau, mas foi fundado por ele a partir de um outro cara que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse cara denunciou esse movimento sinárquico, tecnocrata revolucionário que tinha exatamente o objetivo de ocupar os espaços no governo, as engrenagens chaves e criar um sistema tecnocrata de administração. Veja, o que é sistema tecnocrata de administração? É uma forma de governo. Qual é a teoria por trás dessa forma de governo? é que o governo, a democracia não seria mais um regime bom, as nações teriam vários problemas, elas teriam que ser, perder a sua soberania, era necessário não mais confiar na política, nem nos políticos, não são mais confiáveis, tinham causado vários problemas e o sistema de acumulação, o capitalismo de acumulação falhou, portanto, ele deveria ser substituído por uma economia planejada. O que você tinha, então, de fato, a ordem do governo? Três poderes, mas sem o legislativo. Você teria um poder judiciário controlado por juízes, você teria um poder econômico pelo sistema financeiro e você teria um poder, um comitê, são comitês de cientistas e esses caras iam analisar os recursos, iam ver as necessidades, iam criar leis e iam dividir os recursos conforme a necessidade humana, baseado num princípio que é esse humanismo distópico que esses caras criaram. Veja, esse processo, então, de administração da economia mundial e da política mundial, desculpe falar, meu cara, mas ele tem uma longa gestação, uma longa gestação. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele já surge quando escreveram A Doutrina Formal Humanista, que não tem nada de humanitário, que era representado, veja você, pela American Ethical Union, que era o braço legal da American Civil Liberties Union, quer dizer, a União das Liberdades Civis Americanas, e que tem o seu auge ali em 33. Nessa época, eles escreveram o primeiro Manifesto Humano, número um, primeiro. em 73, nessa época do Zimbrizzik, lá da comissão trilateral, onde o Zigbee o Zimbrizzik escreveu como resultado do relatório que as democracias, como eles conheciam, conheciam, que era o que a gente acha que vive hoje, mas não vive, que essa ideia de votação, etc., tinha chegado numa crise insustentável, que a democracia não era mais sustentável, e que ela tinha gerado o seu próprio fim. Então, esse cara escreveu lá em 73 de novo o segundo Manifesto Humanista. Em 2003, meu caro, escreveram o Manifesto Humanista 3, onde eles abertamente escrevem e falam de transformar a sociedade, criar um novo homem. Então, todo esse movimento, ele começa a ser criado e é um sistema de governo, e um sistema dogmático, que saiu dessa tecnocracia utilizando esse humanismo distópico, que é a ideia do homem como centro de tudo e um homem alvo, um homem da evolução, um homem do final da história. E esses caras, quer dizer, o primeiro cara que escreveu sobre isso, se chama Alexandre Saint-Nivès, que era, na verdade, um ocultista francês, que influenciou, para quem gosta desse negócio, o René Guénon, que o Olavo de Carvalho já falava, mas enfim, bastante conhecido como ocultista também, mas a sua visão de governo misturava exatamente política e ocultismo, para quem gosta do Estado laico, do João de Deus, pois é, meu caro. Esses caras pensaram um sistema de governo que era exatamente o que hoje nós estamos vivendo, que é um conselho econômico, olha aí, a Febraban, o Fed, um poder e um conselho judicial, como as supremas cortes, e uma comunidade científica, como a que diz na ciência. Veja, nós estamos vivendo isso e representaria o fim da política. A gente está vivendo isso ou não? Estamos vivendo ou não? Veja, quando a União Soviética, no seu auge, ela tinha 15 pessoas que governavam, que era o Portiburo, né, Portiburo, governavam a União Soviética sem precisar dar satisfação a ninguém. E eles se cooptavam ali, né, se trabalhavam em conjunto e faziam os seus esquemas e tomavam conta e protegiam um ao outro e não tinham que dar satisfação absolutamente a ninguém. Eles tinham leis, claro, eles tinham um congresso que era um congresso soviete. O congresso votava as leis? Votavam. Mas eles criavam as leis? Não, era um órgão apenas representativo. Era um órgão panfletário, mas era uma ficção. O que está hoje acontecendo com esse ativismo judicial no mundo? Exatamente isso. Quem começa a governar as nações satélites é o poder judiciário, são as cortes que nós vimos aqui no Gia Economia que foi essa ideia dos globalistas. Nós precisamos utilizar as cortes supremas como agentes, braço dessa constituição econômica global. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então, essa tecnocracia montada por esses caras foi exatamente, meu caro, exatamente o que foi sendo implementado. Esse movimento sinárquico revolucionário, inclusive, que foi denunciado por esses caras aí, por aquele mamu, é, mamie, e o mamie acabou sendo preso pelo ministro de interior da época, que obviamente era um tecnocrata, mandou prender os dois, o diretor do jornal que publicou e o maluco que escreveu. Os caras foram presos, mas acabaram conseguindo sair da prisão porque estava sob a gestão também ali do regime do bigodinho e aí os caras não tinham, não foram autorizados porque não representavam na cabeça dos alemães um risco para o bigodinho. Então, essa cooperação do governo francês, lá do general, que esquece o nome dele, acho que é Petain, não me lembro direito, mas esse cara acabou não conseguindo prender os dois. De qualquer maneira, foi uma denúncia desse movimento sinárquico revolucionário que chamava assim que eles queriam criar e expandir não só da França para o mundo todo e que acaba sendo de novo, isso aí foi 41, mas que tem o surgimento lá na França, no positivismo, no Saint-Simon e posteriormente isso migra, vai para os Estados Unidos e a partir da crise de 1929 a ideia de que o capitalismo deu errado, a ideia de que a acumulação foi parte do problema da Grande Depressão, a falha do controle do sistema monetário e esses aspectos foram chaves para dizer e causar a desesperança, a crise, que foi uma crise significativa e que na cabeça desses caras não podia mais acontecer. Ou seja, esse movimento político ele acabou sendo gerado nesse Manifesto Humanista 1, Manifesto Humanista 2, em 2003 no Manifesto Humanista 3, no Manifesto Humanista 3 com a ideia de transformar a humanidade, ele migrou para uma instituição chamada Aspen Institute, Aspen Institute for Humanistic Studies, ou seja, o Instituto Aspen para Estudos Humanísticos e basicamente a ideia desses caras era que essa comunidade de corporações multinacionais iriam, junto com eles, então esse casamento dos oligopólios e dessa visão da administração, da controle administrativa da economia mundial, iriam então gerar uma política externa. Essa política externa foi gerou, foi levada para um instituto chamado Aspen Strategy Group, que tinham 14 membros, veja bem, 14 membros daquela comissão trilateral que eu sempre falo, Carter, Zig Binzenbrisk e Kennedy, e, perdão, Kinsger, coitado Kennedy, Kinsger, 14 membros desses caras estavam na comissão trilateral e foram para esse instituto, dentre eles, Condoleza Rice, Madeleine Albright e Robert Zoelich. Que tal, meu caro? Essas políticas internacionais montadas pelo Instituto Aspen e por esse superprestigiado instituto que era o Aspen Strategy Group foram expandidas e geraram a política internacional que hoje é utilizada na OTAN. Agora você entendeu onde eu vou chegar. Onde você vai chegar? Esses caras que você já ouviu falar com o Deleza Rice, que foi lá do Obama, a Madeleine Albright, o Robert Zoelich, esses caras estenderam todas essas ideias que vem da tecnocracia lá de trás, controle e administração de uma economia global, estenderam para uma política da OTAN. E é por isso que hoje você vê uma enorme desconfiança em relação à OTAN. Porque ela não é uma instituição de defesa, mas de expansão. Por isso que ela está constantemente se expandindo, inclusive, que ainda agora para a Ásia. Então, o tamanho da maluquice que isso virou. Agora vamos falar de geopolítica na prática, considerando tudo isso. Vou parar aqui esse momento do Ciequim Paim, saudades do Anil Kim, mas parar com esse momento histórico para a gente entender agora os efeitos práticos disso. Por isso é que hoje existe essa preocupação com a expansão da OTAN. E ela hoje é visível que ela está mais preocupada em montar um espaço de expansão e de influência militar do que ter uma aliança de defesa que seja crível. Quem realmente defende hoje a OTAN, meu caro? É o exército americano, são os Estados Unidos. A OTAN não tem capacidade hoje de defesa, não é relevante. E esse é o problema e por isso que a Hungria na última reunião agora da ONU falou que esse conflito com a Ucrânia está sendo absolutamente mal planejado, absolutamente com uma estratégia falida e que inevitavelmente se não mudar a perspectiva diplomática e prática a OTAN vai perder a guerra porque se organizou muito mal com uma estratégia pífia e sem o mínimo de organização militar. Claro, porque ela não é uma defesa, ela é basicamente hoje um órgão de expansão. O novo secretário que assumiu agora, o secretário-geral da ONU, da OTAN, perdão, da NATO, que é o Mark Root, ele autorizou, disse que, olha cara, jogaram pepino para ele, o Zelensky está passando por aí, você deve ter visto isso, jogaram pepino para o Zelensky e falou, Zelensky, tem que ir lá resolver o problema o Zelensky está passando aqui resolver o problema da Ucrânia, estamos perdendo a guerra e perdendo feio, a gente vai ver isso. Ele autorizou o seguinte, falou, cara, não vou usar o armamento da OTAN, mas quem contribui para a OTAN que autorize a utilização do seu armamento individualmente e vai se acertar com a Rússia, não joga esse problema para mim. E por que isso? Porque duas motivos, primeiro, meu amigo, a situação do Zelensky é crítica, a Ucrânia está perto de uma derrota capaixante, humilhante, dito pela própria ONU, dados da ONU, não são dados do Arthur, são dados da ONU. A Rússia hoje, relatório da ONU, destruiu inúmeros geradores de energia que levaram anos para ser reparados e restaurados. Há um problema de energia na Ucrânia. 95% das plantas hoje, de energia térmica da Ucrânia, foram destruídos e a maioria das hidrelétricas estão danificadas. Então, a pergunta é, hoje, considerando o inverno e a exigência ainda das operações militares, é se esses geradores de energia que foram doados pelas organizações, inclusive da OTAN, serão suficientes para atender a necessidade do povo e também do exército. E existem outros problemas, por exemplo, o povo na Ucrânia tem um problema grave de alimentos e água potável. A Rússia danificou mesmo um terço da oferta de água da Ucrânia e hoje você tem 6 milhões, 6.7 milhões de pessoas saíram do país e 3 milhões e meio tiveram que ser realocadas em função da guerra. Ou seja, a própria população da Ucrânia tem sofrido muito e mantém um certo apoio à guerra. Eles, 36% hoje, dizem que querem a guerra a qualquer custo. Porém, 30%, que é um número que vem crescendo, diz que não quer mais a guerra. 53% dizem que a guerra valeu a pena, mas que, talvez, seja o momento de parar, mesmo tendo perdas significativas no país. Agora, há coisas piores, o exército ucraniano está se desintegrando, meu caro. O Zelensky, ele tem se apoiado em uma unidade de elite chamada Azov Brigade, que se você pesquisar na internet, você vai ver que é um grupo de origem do bigode, pelo menos tem uma reputação lá atrás de origem do bigode. Só que as perdas das forças armadas da Ucrânia, estimadas pela ONU, já atingiram 1,8 milhão de pessoas, 780 mil pessoas foram mortas, tá? De junho a meados de outubro desse ano, 265 mil pessoas, o exército perdeu 265 mil pessoas, e essas perdas, quando você olha esses números, são considerados intoleráveis para qualquer força armada. Nenhuma força armada consegue se sustentar com um número tão alto de perdas, tá? A maioria dos analistas aqui na Europa, na Europa, já dizem hoje que eles veem três pontos críticos na guerra da Ucrânia. Primeiro, há uma cidade chamada Ugledar, acho que é isso, no sul, uma outra chamada Pokrovsk, Kurakhrov, no centro, tá? E uma que é Kupiansk, que é no norte da Ucrânia. Esses pontos são relevantes porque, por exemplo, o Ugledar, a Rússia já cercou a cidade, tá quase toda cercada, e ele é um ponto chave para a guerra porque ela permite a tomada de um caminho para várias manobras operacionais em pontos logísticos que são fundamentais. Em Kurakhrov, existe também um centro logístico que é crucial para a defesa e que permitiria, por exemplo, a Rússia acessar as cidades industriais. em Kuransk, as forças russas estão perto do rio Oskol e que já está cortando a chegada de suprimentos. Esse é o quadro que se desenha, amigo. Em suma, a Ucrânia está sofrendo uma perda enorme de pessoas, mas também sofrendo com a falta de reforços e a falta de artilharia. E aí você fala, bom, qual o plano do Zelensky da OTAN? Bom, o Zelensky não tem planos. O plano do Zelensky foi pedir mais dinheiro e chamar a OTAN para essa piscina de água gelada. Foi pedir para usar os mísseis de longo alcance, só que esses mísseis na prática têm o efeito de fazer com que a população russa sofra, porque a estrutura militar, dito pela própria OTAN, a estrutura militar russa, a infraestrutura está alocada de maneira que não seria atingida pelos mísseis que viriam da OTAN dados pela Rússia. Quer dizer, a ideia é realmente criar um problema a população russa, que tenham perdas assim como os ucranianos tiveram. O que seria não mais uma aliança de defesa, mas agora de ataque na visão, pelo menos, dos russos. A Estônia e a Finlândia estão comprando um pouco dessa briga contra a Rússia, querem castigar a Rússia e estão analisando, por exemplo, fechar um golfo que é o Golfo da Finlândia, bloqueando então o acesso da Rússia às rotas marítimas que são críticas para o comércio. E só isso já seria de fato dentro dos acordos de guerra uma causa os belis e digna de retaliação. Enfim, esse é o plano Zelensky. O plano Zelensky é chamar a OTAN para a guerra e dizer que precisa que a OTAN então defenda de forma ativa a Ucrânia. Muito embora a Ucrânia ainda não faça parte da OTAN. Toda essa confusão começou porque a Ucrânia foi convidada e na hora que o pau torou o Bani disse que precisa analisar com mais calma. Porque no fundo meu amigo nem o Pentágono nem a CIA e até mesmo a OTAN a Europa pelo menos nesse momento que era uma guerra com a Rússia porque isso iria de fato desencadear uma guerra mundial. Não é o momento por causa das eleições americanas e principalmente por causa da fragmentação política na Europa em que não há apoio dos europeus da população de vários países europeus para que eles entrem nessa guerra como uma guerra mundial. Então a situação não é boa de fato não é boa e quem é que tem causado essa divisão na Europa que fragmentou a Europa? É a direita. A direita está dizendo cara eu estou preocupado com a minha soberania estou preocupado com o meu emprego estou preocupado em garantir a segurança no meu país essa guerra era uma guerra que foi provocada pelos Estados Unidos ao convidar a Ucrânia para participar da OTAN porque nós vamos entrar nessa guerra onde existe uma divisão sobre os problemas da Europa e principalmente um problema de competitividade de emprego de migração em massa de aumento do custo de transição energética há inúmeros pontos de instabilidade que estão fraturando a Europa e por isso que a gente fala que nós viveremos um mundo multifaturado isso já está acontecendo as fronteiras estão sendo levantadas pela Alemanha pela Áustria descumprindo até mesmo os acordos da própria União Europeia agora eu de fato acredito que nem a Europa o que eu tenho visto aqui lido e conversado com algumas pessoas é que nem a Europa quer participar de uma guerra real por causa dos seus problemas políticos econômicos de infraestrutura de energia e aí se não fosse essa direita que representa essa insatisfação popular de fato eu acho que aí poderia sim se não tivesse essa direita ganhando na Alemanha na Áustria em Portugal como chega na Holanda se essa direita não tivesse surgido o mundo já estaria numa terceira guerra mundial meu caro já estaria numa terceira guerra mundial e é por isso que voltando agora tudo do início do programa você vai entender é que os partidos verdes e social democratas querem banir por exemplo a FD é por isso que existe a ideia do golpe de antidemocrático e que tem que banir certas pessoas da política é por isso que o Trump está sendo perseguido nos Estados Unidos e quase preso porque a democracia liberal já que ela não conseguiu ganhar no campo político e ela está sendo pressionada ela está utilizando o domínio que ela tem do seu sistema jurídico que é basicamente tecnocrata para tirar esse agente do jogo e tirar de campo para que possa então partir para uma guerra quente para resolver o grande problema que eles tiveram desde o início como nós já falamos aqui algumas vezes que é resolver o problema de recuperação das suas reservas e implantação de um novo sistema monetário porque o sistema Bretton Woods e das instituições basicamente está desatualizado e não é mais representativo nós vamos falar disso qual seria o ideal hoje para a Europa a Europa tem um ideal ele diria o seguinte congela o conflito do jeito que está deixa a Rússia ficar com uma parte da Ucrânia as partes ocupadas a Ucrânia a partir daí entraria para a OTAN poderia reconstruir o seu exército ajustaria a economia e no futuro iria rediscutir esses territórios o problema é óbvio que os elencos não querem porque para ele é uma derrota enorme e isso para ele é inviável porque ele foi levado para essa guerra com pilha da OTAN e com pilha por pilha dos Estados Unidos do Biden qual a visão da Rússia? visão da Rússia dado para os analistas aqui europeus é que a Rússia gostaria de uma Ucrânia acertar o acordo desde que houvesse o reconhecimento oficial de Donbass Luhansk Zahrafi Erizi e Crimea que houvesse a proteção do povo russo que a Ucrânia ficasse fora da OTAN desmilitarizada e neutra esse é o sonho da Rússia ou seja há um gap alto nesse acordo de paz a Rússia entende que vai ser questão de tempo para a OTAN e os Estados Unidos não mais financiarem a Ucrânia e a Ucrânia não terá saída então por isso que eles estão botando a régua do acordo aqui em cima e a Ucrânia também sabe disso e diga óbichão só ganha essa guerra se vocês entrarem o problema é que ela vira uma guerra mundial e o que salva hoje essa guerra mundial é a presença da direita que está muito mais preocupada com uma cosmovisão cristã uma cosmovisão de soberania de refazer certos valores ocidentais do que partir de uma guerra mundial tecnocrata e é por isso que eu disse lá do início todo aquele preâmbulo que a gente falou do mundo das ideias mas também da história e da política porque no final a guerra da democracia liberal é com essa cosmovisão cristã enfim como eu disse a OTAN ela não é mais uma órgão de defesa ela começou a ser um instrumento de uso militar para a criação ou para mimetizar o império a gente não pode esquecer que muitas das instituições que nós vemos hoje no mundo elas relembram muito esse modelo soviético tecnocrata que houve por exemplo a gente falou a União Soviética era governada por 15 pessoas no partido na China são 11 no Brasil são 11 e esses caras usam o Congresso Nacional dos seus parlamentos apenas como instrumento para fingir que existe uma representatividade do que esse politburo determinou então você tem um problema que é o ativismo judicial e o judiciário como ferramenta para implementação dessa democracia liberal que é absolutamente antidemocrática e que é o modelo que surgiu na União Soviética aí você fala pô Marto mas na União Soviética existiam os gulags nós também temos os gulags hoje os gulags hoje são sintéticos não são físicos não tem imagem mas produzem o mesmo sofrimento meu caro é o cancelamento social é o gulag intelectual que os walks fazem que você não pode expressar algo que não esteja dentro da cartilha do politicamente correto e se você o fizer você terá um cancelamento social você terá um cancelamento financeiro contas fechadas o compliance vai te expulsando o sistema você não consegue mais receber dinheiro isso é uma espécie de gulag o gulag que existia nesse modelo tecnocrata russo que foi implementado lá na revolução bolchevique também existe hoje de uma outra maneira assim como existe o controle desses órgãos administrativos o judiciário os cientistas e os oligopólios financeiros então o que nós estamos vendo é a mimetização de um império a rússia usou a expansão da sua força militar para criar o seu império assim como a China assim como a OTAN nós estamos vendo um mundo tecnocrata mimetizado ok bom esse modelo é tão claro tão evidente que agora recentemente o enviado dos Estados Unidos ao Japão que quer fazer essa OTAN também militar com a Ásia mas esse cara que é o Rahm Emanuel disse agora dia 9 de setembro que os Estados Unidos e os aliados deveriam montar uma OTAN econômica como assim isso para conter a coerção da economia chinesa então o que seria uma OTAN econômica é uma defesa uma colisão de livre mercado olhos liberais aí teoria do valor de troca perda de soberania fagocitose da soberania da nação dos países o cara abraçando e incorporando tudo mas criar uma defesa de livre mercado que era uma expressão inclusive uma colisão de defesa de livre mercado que é uma expressão de um cientista político de Princeton chamado Aaron Friedberg e esse cara fala que tem que existir uma espécie de artigo quinto da economia que é o artigo quinto da OTAN fala que o ataque a um é um ataque a todos então se eu fizesse uma batalha comercial contra os Estados Unidos eu teria fazendo com todos os membros daquela OTAN econômica e aí todos poderiam fazer uma retaliação tá esse modelo meu caro é exatamente o que existia e que se chamava privilégio britânico privilégio do império britânico pós segunda guerra mundial onde dentro das colônias britânicas o comércio era livre tá porque todos pertenciam a essa colônia então nós estamos mimetizando esse império então é visível a utilização militar para fazer essa democracia liberal com os liberais econômicos dominando essa constituição global já que eu não consigo já que houve a traição da China eu vou enfrentar isso criando uma nova aliança um novo império que quando os Estados Unidos se você assistiu as nossas economias lá atrás quando os Estados Unidos quando o White que era do tesouro americano foi negociar com o Kinzinger desculpe com o o Keynes na Inglaterra e houve a discussão sobre o fim da cláusula 6 que era o fim do privilégio britânico que é exatamente o livre comércio e agora eles querem mimetizar isso novamente criando uma espécie de privilégio mas com o nome de OTAN para montar essa constituição econômica democrática democrata liberal tecnocrata no início da nossa conversa lembre-se disso conselho econômico Febraban Fed olha os bancos aí poder judicial e uma comunidade científica agora por que eles estão precisando fazer isso qual é a ideia de uma OTAN econômica que loucura é essa é porque não só o sistema monetário acabou mas como o próprio órgão a Organização Mundial do Comércio acabou então eu volto a dizer que e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco é que essa reação da direita no mundo essa reação da volta da soberania das forças dos poderes produtivos é que tem levado a uma reação desesperada de certos países que estão tentando implementar por exemplo políticas protecionistas voltando saindo um pouco da ideia de construção global e aí precisando criar acordos bilaterais ou essa ideia de OTAN econômica para poder garantir de novo a sua indústria porque eles perceberam que o modelo de divisão internacional do trabalho divisão internacional dos recursos não vai rolar a globalização está tendo um movimento reverso o resultado disso é que a Organização Mundial do Comércio virou um órgão figurativo certa vez eu discuti falei que na última reunião da Organização Mundial do Comércio faltou uma discussão verdadeira sobre o único assunto que ela deveria fazer que era discutir como resolver o problema de déficits dos países dos déficits e superávites de cada país eles não conseguiram resolver isso porque existe uma falha do sistema monetário também que depende do dólar como fonte dos Estados Unidos como financiador do mundo grande financiador do mundo então eles não conseguiram resolver isso qual foi o resultado começou uma briga de tarifa não foi o Trump que começou ela já está aí há muito tempo tantos Estados Unidos utilizaram tarifas e subsídios e deram esses subsídios para múltiplos meu amigo setores industriais e violaram inúmeros princípios da Organização Mundial do Comércio a China por outro lado também na santa também usou o comércio o dinheiro como arma e tem razão os americanos quando falam que a China implementa uma coerção econômica e também oferece subsídios para desenvolver a sua indústria também é verdade só que os Estados Unidos também fizeram lá no OMC que eles inventaram essa gracinha eles pararam simplesmente de dar poder ao mecanismo de aplicação de punições comerciais para quem infringisse os princípios da OMC sabe o que acontece hoje? dois terços meu caro dois terços de todas as decisões da OMC vão para o vazio absoluto são ignoradas pelos países você sabe que o cara que mais descumpre as decisões da OMC os Estados Unidos com 38% liderando na frente e a situação é tão grave que até a Indonésia também ignoram completamente as decisões da OMC dois terços qual o resultado disso? é que a OMC não é mais um órgão efetivo para fazer valer o direito no comércio internacional por isso é que vem essa ideia de necessariamente fazer uma OTAN no comércio porque você precisa criar uma área de influência então você tem uma área de influência de comércio junto com a área de influência militar tá é exatamente isso que está acontecendo e a necessidade de controle dos sistemas energéticos o planejamento o controle administrativo da economia pelos oligopólios a substituição do sistema monetário atual pela moeda de crédito de carbono e o fim da acumulação que viria na tese feita pelo The Growth em 1971 que não tem nada a ver com decrescimento porque se fosse não crescer o nome seria recessão é a ideia de não acumulação tá não acumulação e essa não acumulação seria feita exatamente a partir da gestão dos recursos energéticos onde meu cara a Ucrânia é absolutamente importante e isso está escrito no livro do Zig Bill Zimbrisk o grande Chesbor o grande tabuleiro de xadrez para resolver esse problema inclusive dos déficits comerciais e dos déficits de balanços de pagamentos americanos que virou o grande financiador do mundo a partir da traição da China que nós veremos em breve não quer ser o grande financiador mundial e é por isso que ela gosta do mundo multipolar porque ela quer ter um predomínio econômico ela quer criar a sua força a conversão desse domínio econômico em força em poder de influência e liderança mas ela não quer ser hegemônica porque aí para ser hegemônica ela precisa ser a grande provedora de recurso do mundo e esse é o ponto que ela não quer ser o grande credor do mundo em termos de emitir moeda como os Estados Unidos fez então eles querem desdolarizar mas criar uma alternativa de uma moeda baseada em energia porque eles não querem o mesmo sistema monetário isso esse é o quadro que nós estamos vivendo e exatamente por causa dessa crise da balança de pagamentos da crise do sistema monetário e desse movimento da democracia liberal que é tecnocrata que é anticristã na sua cosmovisão cristã que ela precisa garantir a constituição global o fim da soberania a criação do indivíduo do mundo o indivíduo global globalizado que vai responder a uma constituição global e precisa do domínio dos sistemas energéticos é por isso que ela precisa de uma guerra é por isso que a OTAN e os Estados Unidos empurraram a Europa para uma guerra e a gente sempre diz que isso seria inevitável porque os Estados Unidos querem essa guerra como querem a guerra no Oriente Médio como querem uma guerra em Taiwan para poder vender ativos commodities petróleo gás de xisto energia também o seu complexo militar industrial para poder vender e endividar esse país e aumentar sua zona de influência criando essa OTAN econômica quem está bloqueando isso meu caro a direita se hoje a Europa não está numa terceira guerra mundial deve-se a um movimento de direita que é por isso que ele está sendo perseguido pelo judiciário é por isso que ele está sendo perseguido pela imprensa pela fake media e é por isso que eles estão tentando no tapetão acabar e banir a direita e implementar uma pauta anticristã focada nesse humanitarismo tecnocrata que está lá escrito no manifesto dos tecnocratas meu amigo é exatamente isso que está rolando no mundo o mundo segurado por um fio hoje um fio de uma guerra total em que se o plano do Zelensky se valer de botar o TAN nesse jogo irá empurrar todas as nações para uma terceira guerra mundial com aplausos dos democratas americanos ao mesmo tempo existe essa contenção à direita e a forma de acabar com essa direita é através do que nós estamos vendo hoje a guerra civil judiciária econômica e política a guerra civil e a guerra civil e a guerra civil e a guerra civil e a guerra civil o o o o o Obrigado.